E agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Fernando Jurado, empresário e presidente da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. Vamos conversar com ele sobre a eleição que vai acontecer para a renovação da diretoria da associação. Fernando, bom dia e seja bem-vindo. Bom dia, Ana. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de poder estar aqui com vocês, né, falando sobre as questões relativas à associação comercial. Dessa vez a gente vem falar da eleição. Pois é, a eleição vai ser dia 5 agora de março, é isso? É isso, amanhã. Amanhã já é dia 5, né? Amanhã é dia 5. Nossa. Então amanhã das 8 horas da manhã até as 17 horas na sede da Associação Comercial. Chapa única, Fernando? Chapa única, né. O registro foi até sexta-feira passada e só teve o registro da nossa, da reeleição da nossa chapa, né. Você como presidente novamente, Fernando, vai à reeleição? Sim, dessa vez, a chapa passada a gente era presidente e o Júlio, na época que era o gerente do Banco do Brasil e depois foi substituído pelo Anderson, estava na posição de vice-presidente. Dessa vez a gente está vindo com o Atilho, né, que também já foi presidente da Associação Comercial e que tem uma representação junto às indústrias de Trilagoas. Já visto esse desafio também da gente de trazer a indústria para dentro da Associação Comercial, a gente já avançou bastante nesse sentido, até com a vinda da Suzano, né, que fazia muitos anos que a gente prospectava a vinda da Suzano e agora a gente quer fazer essa investida também na atividade industrial entre os Lagoas. E para, são dois anos? São dois anos de mandato. Qual que é a sua meta, Fernando, agora? Como que você avalia que foi seu primeiro mandato e qual que é a sua meta agora para esse segundo mandato? Bom, Ana, a gente entrou há dois anos atrás na Associação Comercial, eu já vinha da gestão da Glaucia, né, era parceiro da Glaucia na gestão dela, e a gente vinha de um momento, assim, já de tentar recuperar a Associação Comercial em vários sentidos, especialmente porque a gente achava que a Associação Comercial não estava à altura de uma cidade que reflete tão bem o desenvolvimento como é a cidade de Trilagoas, uma cidade que, nos últimos anos, estampou páginas principais de vários jornais, revistas importantes de economia, como uma cidade de grande pujança econômica, e a gente achava que a Associação Comercial não estava à altura de uma cidade como essa, né. Para quem conhece o prédio da Associação Comercial, por exemplo, se a gente for falar fisicamente da Associação Comercial, o prédio estava caindo, estava caindo nas traças, vamos dizer assim, eu sentia muita vergonha quando a gente recebia uma autoridade na Associação Comercial que o piso se soltava, as pessoas andavam quase que sobre cacos, né, então a gente sempre falava que a Associação Comercial não estava à altura da cidade como Trilagoas, foi para isso que nós entramos, para recuperar ela não só fisicamente, nós fizemos isso, né, investimos em reforma, trocamos todo o piso da Associação Comercial, pintura, demos uma nova cara para a Associação Comercial e ainda estamos fazendo isso, mas a gente tinha vontade também de fazer a Associação Comercial ser forte e representativa, né, ser de verdade a casa do empresário em Trilagoas, né, o lugar onde o empresário se encontrasse a lento para discutir as questões que eram pertinentes ao desenvolvimento de Trilagoas e que eram pertinentes ao fomento da atividade comercial em Trilagoas. Foi para isso que nós entramos, né. O primeiro passo que nós demos dentro da Associação Comercial foi de recuperar ela financeiramente. Eu entrei na Associação Comercial com rombo financeiro, com um ano a gente já tinha três folhas em cima daquela que a gente recebeu negativa, então a gente conseguiu recuperar ela financeiramente, e no final desse primeiro ano de mandato a gente ousou sonhar que a gente ia construir uma nova Associação Comercial com capacidade de poder implementar projetos, né. E aí veio a pandemia, né, e a pandemia atrapalhou bastante a gente. E aí o nosso sonho agora de estar mais dois anos, eu acho que é muito, poderia ser mais um ano, só para compensar o ano perdido de pandemia, esse era o nosso compromisso, mas o fato da gente ter aceitado novamente esse desafio de estar à frente da Associação Comercial é para poder agora, de fato, aproveitar tudo aquilo que foi conquistado com essa política de austeridade que a gente colocou dentro da Associação Comercial e que hoje a gente tem recurso de implementar projetos interessantes e que possa cumprir com esse papel, que é o papel que a gente estabeleceu lá já desde o mandato da Glaucia. Pois é, né, Fernando. A gente sabe que são poucas as pessoas que dão parte do seu tempo para dedicar a algo, né, ser voluntário, enfim, querer melhorar determinado segmento, e às vezes sem ganhar nada mesmo, né? É o caso de você como presidente da Associação Comercial. E a Associação Comercial de Três Lagoas é o que a gente sempre fala. Tem um papel importante, né? Tem muitos empresários, muitas empresas na cidade, o que falta talvez é um pouquinho da união mesmo dos próprios empresários, né? A Associação Comercial de Três Lagoas tem 94 anos de idade. É a entidade representativa mais tradicional e antiga do município de Três Lagoas. Do ponto de vista institucional, a gente só perde para o Hospital Auxiliadora. Só o Hospital Auxiliadora, que é institucionalmente mais antigo fora os órgãos governamentais do que a Associação Comercial. E se você, quem tiver a oportunidade, o empresário que tiver a oportunidade de conhecer a galeria de presidentes da Associação Comercial, vai entender que a história da Associação Comercial se confunde com a história do desenvolvimento econômico do município de Três Lagoas. Para mim, ter a minha imagem na galeria dos presidentes da Associação Comercial, antes de mais nada, antes de ser uma honra para mim, é uma contribuição para mim com a cidade que me deu todas as oportunidades. Quem conhece a minha história sabe de onde eu vim e aonde eu consegui chegar graças às oportunidades que o processo de desenvolvimento de Três Lagoas gerou. E o fato de a gente pleitear e estar à frente da Associação Comercial é simplesmente para cumprir com esse voto, essa gratidão ao município de Três Lagoas, esse município que gerou tantas oportunidades para mim e que pode gerar para outras pessoas. Nós queremos fazer da Associação Comercial um instrumento, primeiro para defender o empresário que já está instituído em Três Lagoas, que nos momentos de desenvolvimento da cidade esses empresários que estão aqui possam se beneficiar desse desenvolvimento, ao contrário do que aconteceu já no passado. Não é um discurso xenofóbico de dizer que nós somos avesso às pessoas que vêm de fora, não é nada disso. Haja vista que várias pessoas que vieram de fora hoje são translagoenses. Posso dar o exemplo do meu, inclusive do meu vice-presidente, o Atílio, uma pessoa que veio de fora, e hoje é um translagoense incorporado, é isso que a gente quer. Mas que é o processo de desenvolvimento gerado a partir da nossa matriz produtiva, que é a indústria, que ela deixe desenvolvimento no município de Três Lagoas e que esse desenvolvimento seja aproveitado por empresas de Três Lagoas. Esse é o propósito. E também o propósito nosso é de cada vez mais colocar no pensamento de uma nova geração que empreender pode ser uma alternativa. E a gente encontrar soluções para que no futuro as pessoas possam empreender de uma forma muito mais tranquila do que a gente no passado empreendeu. Esse é o objetivo da Associação Comercial. Nós temos parceiros nesse sentido. A AGE, especialmente nesse sentido, do empreendedorismo é fantástica. Então, a gente tem parceria com a AGE nesse sentido de continuar fomentando o empreendedorismo, principalmente pela via da AGE, porque já tem a rapaziada lá que está nessa pegada, que está vivo, que está ativo, que está como brasa, esperando para poder ter as oportunidades. Então, o papel nosso nesses dois anos é isso, fazer da Associação Comercial a casa do empresário em Três Lagoas. O lugar que ele encontra é conchego, alento e que entenda de fato de que a Associação Comercial tem brigado especialmente, politicamente, no sentido de defender os empresários em Três Lagoas. Esse é o nosso papel. Hoje tem quantas empresas na cidade, Fernando? Tem 11 mil CNPJs abertos em Três Lagoas. Desses 11 mil, mais ou menos uns 5, 6 mil, metade mais ou menos é MEI. E a outra metade é empresas de POR, de outros pequenos, médios. É um número grande, né, Fernando? Razoável, né? E a gente sabe da importância do comércio também, né, Fernando? Na sua avaliação, o que você acha que precisa, o que falta para o comércio ainda de Três Lagoas? Olha, é uma discussão muito conjuntural, né? Discutiu quais são os problemas do comércio de Três Lagoas. Mas a gente sabe que, até mesmo, assim, para pegar bem lá na fonte, até mesmo todo esse desenvolvimento que nós passamos aí, pelo menos de 2008 para cá, ele contribuiu muito para a gente construir uma cultura muito peculiar em Três Lagoas. A própria oferta de trabalho no passado, a própria facilidade que muitos segmentos da economia encontrou no passado, de poder crescer e tal, trouxe algum certo conformismo. Então, hoje, a gente tem refletido na nossa força de trabalho, ou seja, na nossa mão de obra, né? A gente tem problemas seríssimos, Anas, de atendimento ao público. Nós temos problemas seríssimos de encontrar vendedores, pessoas que se profissionalizou em ser vendedores, né? Nós estamos passando por esse momento lá na Associação Comercial, nosso Departamento Comercial, com dificuldade de encontrar pessoas com esse perfil. Então, o que a gente precisa, também, agora, é trabalhar uma mudança de cultura. Gostaria, até, de aproveitar para dizer, por exemplo, na campanha de Natal do ano retrasado, a Associação Comercial, ela tinha três cursos que eram compulsórios dentro da campanha de Natal. Toda empresa que participasse da campanha de Natal, ela tinha que participar desses cursos. Curso de venda, curso de melhoramento do atendimento, né? Pelo seu funcionário e tal. Um desastre a quantidade de empresas que aderiram, que era compulsório, elas, para participar, obrigatoriamente, ela tinha que enviar os seus trabalhadores para participar. Nós tivemos, trouxemos consultoria de Curitiba, pessoas de gabarito, para falar, com 20, 30, 40 pessoas, quando a gente esperava 200, 300 pessoas, a gente atender 200, 150, 300 pessoas. Então, a gente precisa de dar um chacoalhão nesse sentido. Tem muito conformismo, né, Fernando? Tem muito conformismo, a gente precisa nesse sentido. E, assim, a gente pode fazer alguma coisa nesse sentido, né? Se a gente juntar força, o poder público sempre se colocou à disposição para discutir essas questões com a Associação Comercial e com outras entidades ligadas a essa questão. A gente precisa se aproximar cada vez mais do Sistema S, né, para poder formar mão de obra relevante, né? Quem tem que dizer para o Sistema S o tipo de mão de obra que a gente precisa de formar no Sistema S é o empresário, representado pela Associação Comercial. É ele que sabe o que está faltando, o que está doendo, onde é que estão suas dores, né? Então, é isso que a gente precisa de fazer. E aí, a gente quer, nessa próxima oportunidade, poder contribuir de uma forma ainda mais significativa para o processo de desenvolvimento de Translagoas. Pois é, a gente sabe da importância do comércio. O comércio gera emprego, inclusive, né? É um dos setores que, apesar da crise, vem aí conseguindo ainda manter. Tem meses que fecha com saldo positivo na geração de empregos, outros não. Mas é importante também para a economia e para a geração de empregos, né, Fernando? A Associação Comercial, ela representa principalmente o comércio varejista, né? A gente tem representação desde a indústria, passando pelos serviços, mas principalmente o comércio varejista. E a gente sabe o tanto que o comércio varejista vem sofrendo nesse último ano com a questão da pandemia. Inclusive, a gente perdeu muitos associados que eram do segmento de comércio varejista, porque no início da pandemia, a Associação Comercial optou em... em deixar facultado o pagamento do valor, né, relativo à sua filiação. E muitas empresas aderiram, né, a esse pagamento facultativo e não voltaram. Então, a gente teve uma queda de receita significativa. E aproveito até para dizer, Ana, que nesse momento que a gente vinha falando aqui nos bastidores, né, que estão vivendo um momento difícil em relação ao Covid, mas que essas empresas possam votar no momento certo, né, e da mesma forma que a Associação Comercial estendeu a mão para essas empresas num momento de dificuldade, é agora a Associação Comercial que pede também ajuda, né. A gente precisa de recuperar financeiramente a Associação Comercial para a gente poder tocar os projetos que estão em vista. Exato. Tá certo. Fernanda, a gente quer agradecer pela sua presença. Mais uma vez, reforçar que amanhã tem eleição na Associação Comercial, né, os filiados ali, as pessoas que estão em dia podem comparecer. Qual é o horário da votação? A eleição, então, amanhã, às 8 horas, às 17 horas, na sede da Associação Comercial, tá. Eu aproveito para convidar todos os empresários que são afiliados à Associação Comercial para estarem presentes. É importante, apesar da chapa ser única, né, apesar da eleição ser só sim ou não, mas é importante a gente mostrar através do número de pessoas que passaram por lá e votaram à força da Associação Comercial. Nós estamos mais fortes e unidos do que nunca na história da Associação Comercial, né, a prova disso é as últimas três gestões que conseguiu trazer todo mundo junto, né, são poucas pessoas, mas são pessoas que estão disponíveis para tentar fazer algo em relação ao desenvolvimento de Itraslagoas. Nós esperamos cada um dos empresários que são filiados à Associação Comercial aproveitar também, vai ter algumas oportunidades de conhecer alguns serviços da Associação Comercial, serviços esses que têm feito a diferença para muitas empresas de Itraslagoas e vão instalar alguns desses serviços à disposição para que o empresário que tiver um tempinho puder conhecer.